Música Palavra, palavras em prosa, verso e reverso Palavra para nos livrar da meslice Da chatice, da caretice Palavra para nos salvar no tédio, da desesperança Do medo de viver A palavra para alegrar, divertir A palavra para prolongar o tempo de amar Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar Amar e esquecer, amar e mal amar Amar, desamar, amar Sempre até de olhos vidrados Amar Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal Se não rodar também E amar Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta E o que na brisa marinha é sal Ou precisão de amor Ou simplizância Amar solenemente as palmas do deserto O que entrega a adoração expectante O que entrega a adoração expectante E amar O inóspito O áspero O áspero Um vaso sem flor Um chão de ferro E o peito inerte E a rua vista em sonho E uma ave de rapina Este o nosso destino Amor Sem conta Distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas Doação ilimitada Uma completa ingratidão E na concha vazia do amor A procura medrosa, paciente De mais e mais amor Amar A nossa falta mesmo é de amor E na secura nossa Amar a água implícita E o beijo tácito E a sede Infinita Mas as coisas findas Muito mais que lindas Essas ficarão